ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia resgata crianças abandonadas em casa pela própria mãe na zona leste da capital. Justiça ouve pela primeira vez o médico acusado de mutilar mais de 30 mulheres em cirurgias no Amazonas. Pai encontra a cabeça de filho desaparecido no interior de Lábrea, sul do estado. Deputados voltam ao trabalho e governador anuncia a convocação dos aprovados no concurso da Suzano de 2014. Relatório da Assembleia Legislativa aponta a contaminação de 7 mil poços artesianos aqui na capital. E no futebol tem a vitória do Manaus sobre o remo na Arena da Amazônia no primeiro confronto pela Copa Verde. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, boa tarde. Duas crianças, uma de 4 e outra de 10 anos de idade, foram resgatadas na zona leste de Manaus. A mãe viajou e deixou os filhos sozinhos em casa. Os menores foram levados para um abrigo aqui na capital. Uma denúncia anônima levou o Conselho Tutelar até esta casa de madeira, onde os irmãos estavam sozinhos no Conjunto Ouro Verde, no Coroado. Ou melhor, quase sozinhos. Na entrada da residência, um rato morto. E na parte de dentro, um cachorro dormia com as crianças. Tinha um ventilador lá ligado, direto. Ali é um risco muito grande lá para as crianças, que é o forro de PVC com madeira, né? A gente sabe que em segundo aquilo ali pega fogo rápido. Muitas fezes de rato dentro da casa, na cama também. As crianças estavam em uma situação muito desumana lá, muito triste mesmo. A mãe dos meninos de 4 e 10 anos, uma mulher de 28 anos, viajou há uma semana para o estado de Roraima, deixando os filhos em casa. Mas que, segundo ela, ficariam aos cuidados do avô. Além da sujeira e um sério risco a doenças, como a leptospirose, os irmãos também passavam fome. O vizinho ajudava, vinha um parede distante também, às vezes vinha, ajudava. Mas era assim, na rua, a gente chegou lá, tanto que eles estavam correndo atrás de papagaio, direto na rua mesmo. Os irmãos foram resgatados e levados para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E depois, encaminhados para o SAICA, o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. A mãe das crianças continua viajando, mas quando ela retornar para Manaus, vai ser indiciada pelo crime de abandono de incapaz e pode até perder a guarda dos filhos. Esse foi o terceiro caso de abandono de crianças em menos de 15 dias na capital. Na semana passada, a PM resgatou três irmãs de 2, 10 e 15 anos que foram deixadas pela mãe em meio a baratas em um dos apartamentos do Viver Melhor 3, na zona norte da cidade. Quem abandona os filhos pequenos pode ser preso e ficar de seis meses a três anos na prisão. Abandono de incapaz é crime, então não abandone, não deixe os filhos sozinhos para ir para a banda de carnaval. É um absurdo, né? E olha, um pai encontrou a cabeça do próprio filho em uma área de mata na terra indígena do Caetitu, em Lábrea, no interior do estado. Priscila Gama tem os detalhes. É isso mesmo, Maurício Marques da Silva, de 19 anos, estava desaparecido desde a segunda-feira. Segundo informações repassadas pelo pai, ele teria saído de casa com bebidas alcoólicas, dizendo que iria encontrar quatro amigos em uma ilha do município de Lábrea. Horas depois do rapaz sair de casa, o pai foi à procura do filho, chegou a encontrar os quatro amigos de Maurício, que disseram que o filho dele estaria em uma casa. Assim que o pai chegou no local, ele não encontrou o filho, apenas a cabeça dele. A polícia suspeita que os quatro rapazes tenham cometido o crime. O motivo ainda é investigado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. O ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, voltou a ser preso hoje, depois que a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a prisão domiciliar e decretou novamente a prisão preventiva. Segundo a decisão da juíza federal, Ana Paula Serizawa, Afonso Lobo oferece risco ao andamento do processo. O ex-secretário foi preso dia 14 de dezembro do ano passado, durante a Operação Custo Político. Ele é acusado de envolvimento em uma organização criminosa que desviou dinheiro público da saúde do Estado. Já o ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira tiveram o habeas corpus negado e permanecem presos. A seguir, governador abre trabalhos na Assembleia Legislativa e anuncia a convocação de aprovados em concurso da Suzã. E ainda, a vitória do Manaus sobre o remo do Pará pela Copa Verde. É já, já!